Para essa mágica eu vou utilizar este baralho aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as cartas, carta por carta, aqui assim na mesa E eu quero que você me diga para quando você quiser Aqui? Você quer que tira? Quer que tira? Aqui? Então, seguindo a sua intuição, passaram todas essas cartas Você poderia ter escolhido qualquer uma dessas, certo? Mas pega a carta e mostra para o pessoal qual foi a carta selecionada Um as de copas, poderia ter sido qualquer outra carta Mas você escolheu exatamente o as de copas Mas você percebeu que você escolheu exatamente a única carta diferente aqui do baralho? Vai deixar a carta aqui para o pessoal ver Você escolheu a única carta diferente aqui Você sabe por quê? Não Não Porque a carta que você escolheu é a única De cor diferente do baralho Essa carta é a única entre as 52 cartas A única carta vermelha entre todas as azuis Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir É uma mágica muito legal Que causa um impacto muito forte nos seus espectadores Pois eles não esperam que o baralho todo irá mudar de cor E só apenas a carta da pessoa ficará intacta Eu peço desculpa por não ter conseguido gravar a reação da minha irmã Mas a cara dela foi muito engraçada Então faça essa mágica com seus amigos que você vai ver geral vai pirar E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo E se você não está recebendo as notificações do canal Quando eu posto vídeo novo E você já tem o sininho ativado Tira a marcação e ativa novamente Pois às vezes o YouTube buga Se você tem o sino ativado durante muito tempo Ele para de mandar notificação por algum motivo Então desativa e ativa novamente Para conseguir receber as notificações novamente E compartilha o meu canal com todos os seus amigos Pois estamos com a meta de 10 mil inscritos até o final do ano Então sobe novamente a hashtag 10k aí para vocês E me ajudam compartilhando o canal para a gente conseguir atingir essa meta E agora sim, sem mais enrolação Vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, essa mágica é muito simples e muito fácil de ser feita A única coisa que você vai precisar fazer é um simples force Então antes você vai precisar dar a entender A pessoa que você tem um baralho completamente vermelho E para afirmar essa ideia na cabeça do meu espectador Eu utilizo um baralho Eu deixo o baralho na caixinha de acordo com a carta do force Como assim? Aqui no topo do baralho temos duas cartas vermelhas E o resto do baralho é completamente azul Mas quando eu tiro de uma caixinha vermelha um baralho E a primeira carta do baralho é vermelho Faz você acreditar que o baralho todo é da mesma cor Que todas as cartas são da cores vermelhas Certo? Mas na verdade não, apenas duas cartas são Então eu tiro o baralho da caixinha da cor vermelha E descarto a caixinha E agora eu vou fazer um simples force Eu vou passando as cartas e peço para que ela fale para Não importa onde ela vai falar para Pois quando ela disser para parar Digamos que ela mandou parar aqui Eu distraio ela falando que ela poderia ter escolhido qualquer uma dessas cartas Enquanto eu estou falando isso eu estou virando o baralho Certo? E depois ela dá a entender que ela parou nessa carta Ela nem lembra que eu estava passando com o baralho face para cima Certo? Então quando ela fala para Eu distraio ela falando que ela poderia ter escolhido qualquer uma dessas cartas Enquanto isso eu estou virando o deck Beleza? Aí ela pega a carta Decora E não importa Ela pode me mostrar e pode mostrar para o pessoal Certo? Depois disso eu tenho que esconder esse ais A maneira correta de fazer isso Na versão original eu teria que fazer um lap Lap é quando você meio que descarta a carta Eu jogo a carta para baixo da mesa Mas eu não gosto muito de fazer isso Principalmente porque ela estava aqui do meu lado Eu achei meio arriscado Então eu meio que criei uma variação E a variação é basicamente eu virar o baralho face para cima Passar uma carta para baixo Certo? Escondendo a carta vermelha E depois quando eu for espalhar as cartas na mesa Eu tomo cuidado para não chegar na última Certo? Porque se eu chegar na última aqui Ela vai conseguir ver a carta vermelha Então antes de chegar no final Eu paro Certo? Faço isso daqui E depois eu mostro que ela escolheu a única carta De cor diferente no baralho Galera espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje Se vocês gostaram não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos Para me ajudarem a atingir a meta de 10 mil inscritos Até o final do ano E é isso Muito obrigado a todos vocês especialistas Assistindo o vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima